MUDEI DE IDEIA MUDEI DE IDEIA Do empreendedorismo em si Mas pra mim o livro é muito mais amplo do que só falar para quem quer ser empreendedor Ele fala de uma forma geral sobre a vida como um todo Ele é classificado como desenvolvimento pessoal, felicidade, sucesso profissional, essas coisas sim Ele tem 222 páginas, se não me engano, 205 páginas E o Caio Carneiro, ele é um rapaz muito novo, por sinal, porque essa foto dele que é muito nova É de se espantar Mas vamos falar do livro em si Ele tem, não sei se vou conseguir mostrar por aqui Ele tem a lateral assim meio preta, porque ele tem muitas páginas Que são a página toda preta e uma frase Eu não sei se vai estar dando para aparecer direitinho Costuma ser o fundo da página preta e uma frase destacando E aqui no começo, eu acho até engraçado Aqui no começo tem alguns textos E lá atrás tem algumas que tem texto frente e veste Eu não entendi muito bem porquê Mas ele tem praticamente um resumo Uma frase que resume tudo da página anterior E que realmente são frases bem impactantes Que você pode pegar como referência Tipo a frase para você na semana Porque são muitas deixas assim legais para a vida como um todo Que a gente precisa ficar relembrando mesmo E aí, que o nome, eu sei que é um nome que assusta um pouco Porque tipo, teoricamente tem um palavrão Mas na primeira página aqui, quando você abre o livro Ele explica o que é o Seja Foda Foda é feliz, otimista, determinado e abundante E eu achei muito legal isso aqui Porque fez sentido para mim cada palavra dessa colocada nisso E a gente costuma usar a palavra tipo, foda mesmo Para coisa top, coisa não sei se, para coisa foda Não consigo nem achar outro sinônio para falar a verdade E eu achei que bacana ele colocar a opção de felicidade, de otimismo E ao mesmo tempo a determinação e abundância Que são coisas realmente necessárias Por isso que eu acho assim Tinha um momento que ele falava Ah, você é empreendedor Para o empreendedor Eu falei assim, gente, mas o que esse menino falou tanto de empreendedor? Esse aqui é um livro para a vida como um todo Tipo, é daquele tipo de livro que eu gosto, recomendo Igual eu falei, eu quero ter Porque eu sou a louca das autoajudas, né gente? Eu estou com o Escrevinho também Mas, eu para mim Eu não sei se é porque cada livro que eu leio eu me empolgo muito Mas ele para mim resume muito bem Um pouco do que eu já lembro em todos os livros E ele fala que ninguém ensinou exatamente o que está escrito aqui Que foi tudo pela vivência dele e tal E para mim faz muito sentido É assim, um livro que fala de tudo que eu acredito E que eu bato na tecla e que eu busco falar aqui no canal De outras formas, indicando livros e comportamentos e dicas de organizações Enfim, de coisas em geral Inclusive, tem uma partezinha aqui, né? Que eu separei Que eu achei muito curioso Que ele fala assim Que o segredo está na palma das suas mãos E falou que os cinco principais pilares da construção do sucesso Que sustentam a sua jornada do empreendedor realizar a adoção E ele fala que está na palma da sua mão Porque uma para cada dedo Cinco coisas Só que aí eu te falo de uma vez Eu falei, gente, quando é que começou a falar isso? Eu falei, ah, tá, ele vai falar cinco palavras Eu nunca vou decorar isso pelos cinco desses Eu pensei que ele só estava contando cinco Mas o legal é que o seguinte Ele faz uma jogadinha E ele explica Eu não vou mostrar porque senão é spoiler do livro Mas ele dá uma explicação Ele justifica por que cada uma dessas coisas aqui Dessas palavras que ele colocou Estão na palma da mão Então, assim, eu achei essa jogada fantástico Porque não tem como você esquecer Não tem como você esquecer Estou falando sério Eu achei muito massa Tipo O que cada dedinho vai significar Eu achei muito, muito legal mesmo Então, realmente, o segredo está na palma da sua mão É só você ler que você vai descobrir Então, acho que é isso Eu já falei o suficiente É um livro apaixonante, encantador Que vale muito a pena ser lido mesmo Vale aquele livro que eu costumo dizer Que é ler uma vez por ano Para dar um gás Para dar uma movimentada Porque a gente precisa disso Dar uma repaginada Uma inspiração de vez em quando Então, recomendo muitíssimo Caio Carneiro Seja foda E, se você gostou desse conteúdo Deixe um like para ajudar na divulgação do vídeo Se inscreva aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito E um beijo e até o próximo vídeo Se inscreva no canal